Olá, pessoal, tudo bem? Desejo que sim. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Rosângela, do canal Rosângela Arts Crochê. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim trazer pra vocês a nossa próxima videoaula. Vai ser este tapete. Ó, ele ficou medindo de largura 73 centímetros da ponta deste bico aqui até aqui, tá? 73 centímetros. E de comprimento, ele ficou com 1,11 metro. Ficou bem grande, né? Então, hoje eu vim convidar você que ainda não conhece o meu canal, né? Que está passando aqui, assim, dando uma olhadinha rapidinha. Te convido a se inscrever. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. O seu like é muito importante pra gente, youtuber, né? Ajuda muito a gente, o compartilhamento também. E seu comentário é a sua opinião. Se você gostou ou não gostou, é muito importante pra gente que faz conteúdo, saber a sua opinião, como que está sendo o nosso trabalho. Então, por isso que a sua opinião é muito importante pra gente, tá bom? E eu peço que você assista o vídeo até o final. Porque eu vou explicar como fazer tamanho maior. Que nem no caso, esse daqui tá com essa medida que eu passei pra vocês. Mas você pode fazer maior se você quiser. E fazer um jogo de passadeira pra cozinha, ok? Então, essa aqui vai ser a nossa videoaula. Que vai pro canal. Espero que vocês gostem, tá? Está sendo feito com muito amor e carinho, tá bom? Então, vamos lá na nossa videoaula. A gente vai começar uma nova videoaula. Oba, que bom, né? Ó, pra essa videoaula a gente vai precisar de três tons de fios. Eu vou usar o cinza escuro, o cinza claro e o preto, tá? A agulha número 3.0 e o fio que eu vou utilizar é da Teixe Piratininga. O que eu recomendo pra vocês é o do rótulo laranja, tá? É número 6, os três tons, tá? Todos eles têm a tex de 900 e os cones são de 900 metros. Esse aqui mesmo, ele já está no restinho, tá? Porque eu já usei pra outros trabalhos. Este também e este aqui também. Então, são todos já usados em outros trabalhos que eu estou utilizando os restinhos para essa nova videoaula. Espero que vocês gostem dessa videoaula. E se você gostar, né? Deixa o seu joinha pra gente ter certeza que você gostou. Compartilhe com os amigos para que mais pessoas possam ver, né? Essa videoaula, fazer esse trabalho. E seguir a gente nas redes sociais. O meu Instagram também, pra quem ainda não conhece. É Rosângela Artes Crochê também, tá? E sejam sempre bem-vindos às minhas redes sociais. Agora, vamos dar início à nossa aula e que Deus nos abençoe nesse dia. Começo o nosso trabalho fazendo um nó inicial. E, em seguida, eu faço quatro correntinhas. Com o nó inicial, ficamos com cinco correntinhas, certo? Venho na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Assim, eu fecho o anelzinho e formo uma argolinha. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho dentro do espacinho e vou fazer dois pontos altos. Com a nossa correntinha, ficamos com três pontos altos, certo? Vou fazer três correntinhas de espaço e volto na mesma argolinha. Vou fazer os três pontos altos também no mesmo espaço. Ficando desta forma o nosso trabalho. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o fio, vou virar o trabalho, venho dentro do espaço. Laço o fio, venho dentro do espaço e vou fazer três pontos altos. Dois e três. Vou fazer, em seguida, três correntinhas. Vou voltar no espacinho. Vou repetir os três pontos altos, todos no mesmo espacinho, novamente. Duas correntinhas. Aquelas três correntinhas que a gente fez pra subir, na última a gente vem e faz um ponto alto. Vou fazer três correntinhas. Lacei o fio e virei o trabalho, ó. Venho dentro do primeiro espaço. Vou fazer dois pontos altos, porque a nossa correntinha aqui, ó, já serve como ponto alto. Em seguida, vou fazer as duas correntinhas novamente e vou voltar no espacinho. Fazendo três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Volto no espaço e repito três pontos altos, todos no mesmo lugarzinho. Assim, eu fiquei com mais um lequinho. Duas correntinhas, venho dentro do espaço e vou fazer dois pontos altos dentro do espaço. Agora, eu venho em cima da correntinha e faço um ponto alto na última correntinha de cima, na terceira. E o nosso trabalho já começa a ficar desta forma, tá? Aqui, a gente não está fazendo um quadrado, tá, pessoal? Geralmente, a gente faz aquele quadradinho, né? Aqui, não, tá? Agora, a gente vai repetir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Sempre quando a gente tiver o lequinho. Pra vir no espaço, a gente vai fazer quatro correntinhas, tá bom? Viro, viro, venho dentro do espacinho e vou repetir os três pontos altos. Desta forma. Duas correntinhas, volto dentro do espacinho do lequinho e vou repetir aqueles três pontos altos. Três correntinhas. E venho no mesmo espaço, novamente, e repito três pontos altos, todos no mesmo lugar. Ó. Ficando desta forma aqui, ó. Tá? Lembrando, a gente não está fazendo quadradinho, tá bom? Daqui a pouco, eu mostro pra vocês como que vai ficar. Faço duas correntinhas, volto no espacinho. E vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Veio em cima do ponto alto. Onde a gente fez aquelas três correntinhas que deu um ponto alto? Venho na última correntinha. Sempre trabalhando na última correntinha. Faço um ponto alto. Aqui a gente tem o espaço já, ó, bem próximo do leque, do espacinho vazio. Então, a gente não precisa fazer quatro correntinhas. Três, só pra dar a altura de um ponto alto e já vira o trabalho. Aí, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas. Vou lá no espaço da frente, um espacinho vazio. E vou repetir três pontos altos. Duas correntinhas. Venho dentro do espaço do lequinho. E vou fazer três pontos altos, ó. Três correntinhas. Volto no mesmo espacinho. Faço três pontos altos todos no mesmo lugar. Novamente, ficando desta forma. Reparem pra vocês verem como que tá ficando. Aqui a gente tá fazendo meio quadradinho, né? Laço o fio, faço duas correntes. Vou no espaço da frente. E vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Vou no espacinho. Faço dois pontos altos dentro do espaço. E um ponto alto em cima, tá? Lembrando da última corrente. Aqui a gente tem um espacinho mais longe. Porque a gente tem nossos três pontos altos. Então, a gente vai fazer quatro correntinhas. Vira o trabalho. Vem dentro do espaço. E fazemos três pontos altos todos no mesmo espacinho. Duas correntinhas. Vou no espacinho da frente. E vou repetir três pontos altos todos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Venho dentro do espacinho do lequinho. Faço três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos dentro do mesmo espaço. Ficando assim com mais um lequinho. Faço duas correntinhas. Vou no espacinho da frente. E vou fazer três pontos altos todos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Vou no espacinho da frente. E repito um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Venho em cima da última correntinha do ponto alto. E faço um ponto alto. Ficando desta forma, pessoal. Tá? Olha como que está ficando o nosso trabalhinho. Aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Tá? Então, a gente vai precisar de oito carreiras. Tá? Aqui eu tenho seis. Vamos precisar de oito. Então, eu vou continuar fazendo da mesma forma. Tá? E de volta, e de volta. Até formar nove carreiras. Fazendo as nove carreiras, eu volto pra gente dar continuidade juntos, tá? Lembrando, a gente vai fazer a mesma coisa. Apenas a gente vai só aumentar um pouquinho o tamanho do nosso trabalho. Tá bom? Reparem que aqui, ó, no cantinho, a gente começou com um bloquinho de pontos altos. Aqui tem dois, ó, aqui a gente vai indo pro terceiro, tá? E chegando na nona carreira, a gente volta junto. Chegando no finalzinho das nossas carreirinhas. Vou fazer três pontos altos. O último ponto alto eu vou fazer em cima da correntinha. Assim, eu fiquei com três pontos altos. Aqui eu já cortei o fio. Faço uma correntinha e puxo. Aqui ficou, ó, o nosso trabalho feito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras de pontos altos. Agora, a gente vai usar o nosso fio cinza, tá? Com o fio cinza, eu faço o nó inicial. Dou uma laçadinha no fio. E venho aqui, ó, onde a gente fez as três correntinhas. Venho na última correntinha de cima. E faço um ponto alto, ó. Desta forma. Vou fazer duas correntinhas. Vem aqui no espacinho. Vou repetir três pontos altos. Duas correntinhas. Volto no espaço. Faço três pontos altos. A gente vai trabalhar agora do mesmo jeito que a gente fez na cor preta. Mas trabalhando com o fio cinza. Vamos fazer o mesmo processo, tá? A mesma coisa que a gente fez até agora. Faço duas correntinhas. Venho no espaço da frente. Faço três pontos altos. Duas correntinhas. Agora, eu tenho o lequinho. Venho dentro do espaço do lequinho. Vou fazer três pontos altos. Faço duas correntinhas. Volto no mesmo espacinho. Repito três pontos altos, todos no mesmo espaço. Duas correntinhas. Venho no espaço. Vou fazer três pontos altos, todos no mesmo espaço. Duas correntinhas. Venho no espacinho. E faço três pontos altos. Assim, a gente vai fazer até o final da nossa carreira. Repare que a gente já está até chegando no finalzinho. Estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque é a repetição da cor em preto que a gente fez. Só que agora a gente só está fazendo no cinza. Mas é a mesma coisa, tá? Três pontos altos com intervalo de duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Eu tenho aquele último ponto alto. Eu venho nele e faço um ponto alto, ficando dessa forma. Agora, a gente vira o trabalho. Faço três correntinhas. Venho no espaço e vou fazer dois pontos altos. Com as nossas correntinhas, ficamos com três pontos altos, certo? Duas correntinhas. Vou no espaço e repito três pontos altos. Ficando assim, ó. Tá? Dessa forma. Então, aqui a gente vai seguir agora o mesmo padrão que a gente seguiu aqui na cor em preta. Mesma coisa. Não vamos mudar nada. O trabalho vai ser o mesmo. Aqui a gente fez nove carreiras preta. Aqui a gente vai fazer oito carreiras em cinza. Tá? Porque se a gente fizer nove, vai ficar um trabalho muito grande. Eu indico pra fazer nove também, se fosse uma passadeira grande. Como essa é a pequena, aqui vai ter que ser apenas nove... É... Apenas... Desculpa, aí é sete carreiras, tá? Aqui é nove, aqui é sete, tá? Então, aqui a gente vai fazer as sete carreiras. Então, assim, ó. Se você for fazer uma passadeira grande, tá? Que não seja essa pequena. Aqui você pode aumentar o tamanho que você quiser. Que nem que eu fiz nove, você pode fazer dezoito carreiras aqui. Aqui eu estou fazendo sete, você pode fazer quatorze carreiras nessa cor, tá? Então, assim, cada cor que a gente for usar aqui, na passadeira tamanho grande, você pode fazer o dobro da quantia que a gente tem aqui. Ok? Aí vai ficar a passadeira grandona. Porque esse tamanho que a gente está fazendo vai ser as passadeirinhas, o tapetinho pequeno. Ok? Então, aqui, ó. A gente vai prosseguir da mesma forma que a gente fez até agora, né? Por toda a nossa volta. E quando a gente chegar na sétima carreira, aí a gente volta junto, que a gente vai estar com as sete carreiras de cinza concluídas para a gente trocar de fio novamente. Olha só, pessoal, aqui eu estou chegando na minha última carreira. Antes de chegar aqui no lequinho, eu vou mostrar pra vocês, ó, que eu tenho outra parte já feita, tá? Ó, igualzinho, tá? Porque a gente vai precisar de duas partes pra fazer a união do nosso tapete, tá? Então, do jeito que eu ensinei vocês até aqui, aí aqui você vai fazer o lequinho e finalizar a carreira aqui com três pontos altos no espaço. Duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, até chegar no final. Chegando aqui no final, você vai fazer um ponto alto, no último ponto alto, uma correntinha, cortou o fio e vai ficar assim, ó. Prontinho uma parte do seu trabalho. Aí, depois, ó, que nem eu cortei aqui, ó. Aí, você reserva uma parte. Aí, você começa a fazer a segunda. Mesmo processo que a gente fez desde o início aqui até aqui. Aí, é onde a gente vai chegar aonde eu estou agora, tá? A segunda parte, ó. Você vai chegar aqui no último bloquinho desse lado de pontos altos. Aí, você vai fazer as duas correntinhas. Vai vir dentro do lequinho e vai fazer três pontos altos. Uma correntinha. Aí, a segunda parte do seu trabalho, ó, você vai trazer ela de frente. Aí, vai ficar as duas partes cinza, frente a frente. Agora, a gente vai unir. Pego a segunda parte, ó. Venho dentro do lequinho, faço um ponto baixo, uma correntinha. Volto aonde a gente está trabalhando e faço mais três pontos altos, assim, finalizando este lequinho. Aí, ó, ficou unida as duas partes do nosso trabalho. Agora, a gente vai dar continuidade o restante até chegar no finzinho do nosso trabalho, ó. Faço duas correntinhas, venho dentro do espaço, faço três pontos altos. Duas correntinhas, venho dentro do espaço e faço três pontos altos. Assim, a gente vai fazer até chegar no finzinho da nossa carreira. E vamos cortar o fio do mesmo jeito que a gente fez aqui, ok? Prontinho, ó. Cheguei no último ponto alto, fiz um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha. E a gente já finaliza com o fio cinza claro também, tá? Ó, e assim ficou as duas partes unidas já do nosso trabalho. Agora, a gente vai trabalhar com o fio cinza escuro. Eu começo o nó inicial. Dou uma laçadinha na agulha. Vou escolher qualquer lado do meu trabalho, ou esse ou outro, tanto faz, tá? Só que agora, a gente vai trabalhar ao contrário, ó. A gente vai trabalhar essa parte aqui. Mesma coisa que a gente fez desse lado, só que agora a gente vai repetir ao contrário, tá? Do outro lado. E a gente vai trabalhar as duas cores ao mesmo tempo, desta forma. Venho em cima da correntinha. Faço um ponto alto. Venho dentro do espaço, faço dois pontos altos, assim eu estou fazendo três pontos altos, ó. Tá? Faço duas correntinhas. Venho no espaço. Vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Reparem que a gente já vai começar a passar pra outra cor. Vamos sair do cinza claro, vai entrar no preto. Duas correntinhas. Aqui eu tenho aquela sobrinha de fio, eu já seguro junto também, ó. E já trabalho nela também, tá? E vou fazer três pontos altos, todos no mesmo lugar. Sempre segurando a sobrinha, tá? Duas correntinhas. Vou no espaço da frente e repito três pontos altos. Um, dois e três. Ó, reparem que a sobrinha eu já até escondi ela. E ó como que está ficando o nosso trabalho. Vou repetir duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Até chegar aqui, ó, na voltinha do nosso trabalho. Chegando na voltinha do trabalho, fiz as duas correntinhas. Aqui é aquele lugarzinho onde a gente deu o início, tá? Venho dentro do espacinho, aquelas cinco correntinhas que a gente fez. Vou fazer três pontos altos. Três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço três pontos altos novamente. Dois e três. Ficando desta forma, ó, a união dos dois lados. Agora, a gente faz duas correntinhas novamente. Tenho a sobrinha aqui, ó, já tô levando ela junto pra já ir trabalhando ela também, tá? Então, a gente vai escondendo pra não deixar nada sobrando e fazer um acabamento feio depois. Duas correntinhas e três pontos altos no mesmo espaço. Sempre repetindo esse mesmo processo, tá? Super fácil de fazer esse tapete, galerinha. Ó, tá? E aqui a gente vai dar continuidade, ó, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Até chegar aqui no finalzinho do nosso cinza claro. Chegando no nosso último bloquinho vazio, fiz dois pontos altos no mesmo espaço. Aí, eu venho em cima da correntinha e faço um ponto alto. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Viro o trabalho. Venho dentro do espaço. Faço três pontos altos dentro do mesmo espaço. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vou no espaço da frente, três pontos altos. Duas correntinhas. Vou no espaço, novamente, da frente. Três pontos altos. E assim, a gente vai fazer. Três pontos altos, duas correntinhas. Três pontos altos, duas correntinhas. Até a gente chegar aqui, ó, onde a gente fez o nosso lequinho. E repetir o lequinho, tá? Vamos repetir a mesma coisa que a gente fez do outro lado, só que agora em uma cor só. Do outro lado, a gente fez preto e depois cinza. E deste lado, a gente vai fazer apenas o cinza. Cheguei no lequinho. Aqui, a gente vai repetir os três pontos altos. As três correntinhas. E volta no mesmo espaço e fazemos três pontos altos, novamente. Duas correntinhas. Vamos no espaço da frente, três pontos altos. E assim, a gente vai repetir desse lado o mesmo que a gente fez desse lado de cá, tá? Ó. Ficando desta forma. Vai ficar certinho. Esta cor de cinza escura, a gente vai precisar fazer oito carreiras. Então, a gente aqui já está finalizando a segunda carreira, tá? E vamos repetir somente isso, tá? Vamos fazer oito carreiras. Eu vou dar uma adiantadinha. Aí, eu vou voltar com vocês com as minhas oito carreiras concluídas já nessa cor também. Pra gente já mudar o lado de fazer, ok? Chegando na última carreira. Faço um ponto alto em cima do último ponto alto. Olha como que ficou, ó. Tá? Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Até agora, a gente estava trabalhando desta forma, né? Desse jeito. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Vamos trabalhar daqui pra cá. Vou virar o trabalho desta forma. Venho aqui no começo, faço um ponto alto, depois de ter feito as três correntinhas. E dois pontos altos. Com a correntinha, ficamos com três pontos altos, certo? Agora, a gente faz duas correntinhas novamente. Vem no espacinho da frente. Vamos fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Três pontos altos novamente. Todos no mesmo espaço, tá? Duas correntinhas. Aqui, eu tenho a sobrinha, ó, da onde a gente fez a carreira no comecinho, a gente deu o nó inicial. Esta sobrinha, eu já prendo junto com ponto alto. E faço mais dois pontos altos. Dois e três. Aqui, depois, a gente só corta pra finalizar. Duas correntinhas. Saí do cinza escuro, estou entrando no cinza claro. Passo três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Ficando desta forma. Então, aqui, a gente vai fazer isto aqui, até a gente chegar aqui no último espaço, no cinza claro, antes do nosso lequinho. Sempre fazendo duas correntinhas e três pontos altos dentro dos espaços. Cheguei no último espacinho deste lado, no espacinho vazio. Aqui, eu tenho o lequinho e aqui, eu tenho outro lequinho. Eu fiz as duas correntinhas, vou laçar o fio, eu não vou trabalhar nenhum dos dois lequinhos. Nem esse lado, nem o lado de cá. Então, eu vou pular os dois, venho no espacinho da frente, faço três pontos altos, todos no mesmo espaço. Duas correntinhas, vou no espaço da frente e faço três pontos altos novamente, todos no mesmo lugar. Aqui, o meio ficou desta forma. Então, agora, daqui pra cá, a gente vai repetir tudo que a gente fez aqui, ó. Até chegar aqui no finzinho. Sempre fazendo duas correntinhas de espaço e três pontos altos dentro de cada espacinho vazio. Chegando no final da carreira, venho em cima da correntinha e faço um ponto alto. Com os dois pontos altos do espaço, fiquei com três pontos altos. Faço quatro correntinhas, viro o trabalho e venho dentro do espaço já e faço três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas, venho no espaço da frente e faço três pontos altos. Novamente, eu faço duas correntinhas, venho no espacinho da frente, faço três pontos altos, todos no mesmo espaço vazio. Agora, a gente vai simplesmente fazer três pontos altos com duas correntinhas por toda a carreira, até a gente chegar no finalzinho, lá do outro lado do nosso trabalho. E vai ficando assim o nosso trabalho, pessoal. Aqui, a gente está voltando na segunda carreira, ó. Aí, agora aqui, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito, ó. Dessa forma. Chegando aqui, a gente vai passar direto, que nem a gente fez aqui. E vamos finalizar até chegar aqui no cantinho, tá? Lembrando aqui, a gente nunca vai trabalhar aqui dentro, tá? Apenas pontos altos aqui, ó. E aqui, a gente sempre vai pular como a gente pulou aqui. A gente vai precisar fazer nove carreiras dessa cor, tá? Então, todas as carreiras que a gente fizer, quando chegar aqui, a gente faz um ponto alto, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, seguindo este padrão aqui até o final, tá bom? Vou fazer as minhas nove carreiras e já retorno. Aqui, eu já finalizei, ó, a minha última carreira. Cheguei aqui, ó, fiz três pontos altos e uma correntinha e cortei o fio. Então, esse lado do nosso trabalho, ó, já está pronto, tá? O outro lado, a gente vai repetir a mesma coisa, tá? Vai ser igual os dois lados. A mesma coisa que a gente fez desse lado aqui, a gente vai fazer do outro, sempre lembrando, a gente vai precisar de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras apenas de pontos altos, tá? Aqui, a gente não vai fechar até finalizar com um só aqui, não. Vai ficar desse jeito mesmo. Então, agora, aqui desse lado, a gente vai fazer a mesma coisa, como eu já falei, né? Vou fazer o nó inicial, vamos virar de frente. Aqui, eu tenho esse pedaço de fio cortado aqui, porque foi aonde a gente terminou a primeira parte. Então, por isso que eu estou com esse fiozinho, tá? A gente vai fazer o nó inicial. Aí, eu venho em cima da correntinha, ó, sabe aonde a gente finalizou o nosso ponto alto, ó? Aqui, ó, tá? Eu vou fazer um ponto alto no mesmo espacinho aqui, ó, tá? Ficando com um ponto alto e dois pontos altos dentro do espaço. Um e dois. Faço duas correntinhas, venho dentro do espaço e vou repetir um ponto alto. Dois pontos altos e três pontos altos. Então, aqui, a gente vai fazer essa sequência repetitiva, né? Que a gente fez do outro lado, até a gente chegar aqui dentro desse primeiro bloquinho vazio. Lembrando, chegando aqui, a gente não trabalha aqui em cima. A gente faz duas correntinhas, três pontos altos aqui, duas correntinhas, pula todo esse espaço e já vem aqui dentro. Aí, aqui, a gente faz três pontos altos novamente. Pra ficar do mesmo jeito que ficou aqui, ó. Sempre esse espaço com duas correntinhas. Vamos fazer isso em todas as carreiras por nove vezes, ficando com nove carreiras de pontos altos. Vou adiantar o meu, voltando com vocês, eu volto com o outro lado. Já finalizado como este aqui. E aí, a gente vai fazer o nosso bico de acabamento. Cheguei no final da carreira, novamente, do outro lado, ó. Então, aqui, as nove carreiras também já finalizei e do outro lado também. Então, os dois lados, ó, já estão prontos os dois com as nove carreiras. Depois de chegar nesse final aqui da última carreira, aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. Não vamos cortar o fio, porque agora a gente vai trabalhar o nosso acabamento. Vou fazer uma correntinha, venho em cima do ponto alto, faço um ponto baixo. Venho no espacinho, no pezinho, ó, do ponto alto, um ponto baixo. E vou fazendo pontos baixos, ó. Aqui, então, vai ficar assim. Um ponto baixo em cima do ponto alto, um ponto baixo bem no meio do ponto alto, ó. Aí, aqui, a gente já tem o espacinho. A gente vem no espacinho e faz um ponto alto, tá? Venho no comecinho do ponto alto, faço um ponto baixo, um ponto baixo bem no meio do ponto alto, e um ponto alto no finzinho do ponto alto. Um ponto baixo no espaço. E a gente vai repetindo, ó. Eu sempre trabalho o ponto baixo dentro do ponto alto, ó, tá? Eu não aqui dentro do espaço. Trabalhando mesmo dentro do ponto alto, ó como é que fica, ó. Fica desta forma. Porque se eu fizer o ponto baixo aqui dentro, aqui vai ficar um espaço muito aberto. Então, por isso que eu sempre faço ponto baixo entre meio o ponto alto. Quando a gente chegar aqui naqueles pontos altos, que tá certinho, não está atravessado assim, aqui a gente vai fazer, ó. Você viu que aqui, ó? Eu vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto no último ponto alto. Então, aqui a gente vai fazer três pontos baixos em cada ponto alto. No espaço da correntinha, vou fazer apenas um ponto baixo. Venho no ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. Às vezes a gente fala ponto alto, mas é ponto baixo, tá? É um erro de gravação mesmo, um erro de pensamento, tá bom? Venho no primeiro ponto alto, um ponto baixo. No segundo, outro ponto baixo. E no terceiro, outro ponto baixo. No espaço da corrente, eu faço apenas um. Então, isso aqui a gente vai fazer por toda a volta do nosso trabalho. E olha como que começa a ficar a nossa carreirinha de acabamento. Então, vamos relembrar. Quando a gente estiver com um ponto normal, a carreira normal, assim, ó. O ponto retinho, três pontos altos e duas correntinhas assim. A gente vai sempre fazer um ponto baixo no espaço. Um ponto baixo para cada ponto alto, ficando assim com três pontos baixos. Chegando aqui dentro do lequinho aqui, ó. A gente vai fazer um ponto baixo dentro do espaço, em cima dos três pontos altos do lequinho. Mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Um ponto baixo para cada ponto alto. Aqui dentro do espaço do lequinho, na voltinha, a gente vai fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Três pontos baixos. E vamos dar sequência fazendo a mesma coisa. Aqui vai ser o último bloquinho vazio de pontos altos normais, desse jeito. Quando a gente chega aqui no nosso ponto deitado, aqui, ó. Repara que tá deitado. Aí, a gente vai voltar a fazer daquela forma. Dois, um ponto baixo aqui dentro. E aqui no ponto alto, vai dar três pontos altos. Três pontos baixos. Porque a gente vai fazer um ponto baixo aqui no pezinho do ponto alto. Um ponto baixo no meio, um ponto baixo aqui no finzinho. Venho no espaço. Faço um ponto baixo. Aqui em cima do ponto, um, dois, três pontos baixos. Um ponto baixo aqui, três aqui. Que aqui vai tá substituindo os três pontos baixos que a gente vai fazer aqui. É o que a gente tá fazendo aqui, tá bom? E aqui dentro do espaço, um ponto baixo. Como a gente tá fazendo um ponto baixo aqui também. Mas eu volto pra explicar pra vocês como a gente vai fazer certinho, tá? Aí, essa parte aqui que tá certinho, ó. Aqui eu vou fazer, tá? Adiantar um pouquinho do jeito que eu estou fazendo aqui. Até chegar aqui na voltinha. Mas eu volto pra mostrar pra vocês. Fiz os três pontos baixos em cima dos pontos altos do lequinho. Aí, eu venho dentro do espacinho agora. E vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Aí, eu já vou em cima do primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Assim, ficou a voltinha do nosso trabalho. Então, todos os cantinhos que tiver o lequinho, a gente vai fazer dessa mesma forma. Agora, eu venho dentro do espaço. Faço um ponto alto. E volto a repetir um ponto baixo para cada ponto alto dos três pontos altos juntos. Um ponto baixo no espaço. E o nosso trabalho vai ficando desta forma. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Até chegar aqui no final. Lembrando, quando a gente chegar na parte que o nosso ponto alto está deitadinho. A gente vai fazer a mesma coisa que tá aqui. Só que do modo que tá ao contrário aqui. Aqui, a gente faz três pontos baixos e um ponto baixo no espaço. Aqui, também, a gente vai fazer um ponto baixo no espaço. E três pontos baixos em cima de cada ponto alto. Ok? Chegou aqui na voltinha. A gente vai fazer a mesma coisa. Dois pontos baixos no mesmo lugar para fazer a volta certinha. Fiz um ponto baixo dentro do espaço. Faço o outro também, ó. No mesmo lugar. Aí, eu venho em cima do ponto alto. E faço um ponto baixo para cada ponto alto novamente. Venho dentro do espaço. Ponto baixo. Venho em cima do ponto alto. Um ponto baixo. E volto a repetir um ponto alto para cada ponto baixo. Ficando desta forma. Sempre na voltinha. A gente vai fazer dois pontos baixos no mesmo espaço. Agora, a gente vai fazer pontos baixos até chegar aqui dentro do vãozinho. Quando chegar aqui no último espacinho, eu volto com vocês. Sempre um ponto baixo no espaço e um ponto baixo para cada ponto alto. Ficando com três pontos baixos, tá? Ó, fiz o último bloquinho vazio. Fiz os três pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto alto. Agora, eu cheguei no espacinho onde a gente fez aquelas duas correntinhas. Aqui também eu vou fazer apenas um ponto baixo, tá? Aí, eu já vou, ó. Em cima do ponto alto da frente. E vou fazer um ponto alto. Um ponto baixo, desculpa. Para cada ponto alto de base. Ficando assim com três pontos baixos. Venho no espaço, faço um ponto baixo. E prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. Ficando desta forma. Assim ficou onde a gente fechou o nosso trabalho. Então, pessoal, olha só. A gente começou o nosso trabalho aqui no cantinho. Com dois pontos baixos. Fizemos esta parte toda. Chegando aqui no lequinho. Fizemos dois pontos baixos dentro do espaço da corrente. Prosseguimos até chegar aqui no cantinho. Aqui também a gente fez dois pontos baixos. Demos continuidade até chegar aqui, ó. Onde a gente fez aquelas duas correntes. Aqui eu fiz um ponto baixo. E prossegui fazendo a mesma coisa. Então, a gente não vai mudar nada. Sempre vai ser a volta inteira. Agora, três pontos baixos. Um ponto baixo aqui para cada ponto alto. E um ponto baixo dentro do espacinho vazio apenas. Chegando nos cantinhos. A gente sempre, onde fazer um ponto baixo. A gente faz outro junto. Pra ficar uma volta bem bacaninha. Bem legal. Vamos fazer isso por toda a volta. Até chegar onde a gente deu início. E vamos trocar a cor do fio. Chegando no finalzinho da nossa carreira, ó. Fiz o ponto baixo por toda a volta. Fiz um ponto baixo já. Aqui eu já tenho outro. Ficando com dois. Venho no primeiro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo. E eu não vou fazer uma correntinha. Aqui eu já vou soltar o fio. Ficando desta forma. Agora, eu vou passar esse fio, que eu não fiz a correntinha, para o lado avesso. Vou desfiar o fio em duas partes, tá? Ó, dividi. Venho em qualquer uma das argolinhas. Passo a metade. E faço três nozinhos. Todos os meus acabamentos, eu faço dessa forma, tá? Ó. Corto a sobrinha. E aqui depois eu coloco cola de silicone. Então, a carreira toda, a volta toda, ficou em pontos baixos dessa forma. Agora, a gente vai trabalhar o fio cinza. Faço o nó inicial. Aqui eu estou trabalhando com cinza claro, tá? Vou vir aqui no meio. Não vou começar no canto, tá? Vou começar aqui no meio. Vou fazer um ponto baixo. E em seguida, ó. Eu vou dar sequência fazendo apenas pontos baixos. Da mesma forma que a gente fez por toda a volta do nosso trabalho. Essa carreira de pontos baixos em cinza escuro. A gente vai fazer a mesma coisa em cinza claro agora. As voltinhas, quando chegar no cantinho, a gente vai fazer a mesma coisa também, tá? Sempre dois pontos baixos no mesmo lugar. Pra ficar bem arredondada. E vai ser a única coisa diferente que a gente vai fazer. Então, ó. Carreira de ponto alto em cinza escuro. E agora, cinza claro. Cheguei aqui na voltinha onde a gente tem os nossos dois pontos baixos. Faço um ponto baixo. E outro ponto baixo no mesmo lugar. Venho no ponto baixo da frente. Faço um ponto baixo. Vou no próximo outro ponto baixo. Essa carreira vai ser super fácil, tá, pessoal? Muito mais fácil do que a outra. Ó. Apenas pontos baixos sobre pontos baixos por toda a volta. Não vamos mudar nada. Só os cantinhos que a gente vai fazer dois pontos baixos no mesmo lugarzinho. Do mesmo jeito que a gente fez no cinza escuro. Então, aqui vai ficar dessa forma. A gente vai fazer toda a carreira do nosso tapete. Eu trabalho todo com pontos baixos em cinza claro. Vamos fazer a volta. Vai chegando aqui. A gente... Ponto baixo sobre ponto baixo. Vem, 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 vem. Até chegar aqui. Chegou aqui no último ponto baixo aqui, ó. A gente vai fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto baixo. Uma correntinha aqui. Nós vamos fazer uma correntinha. Vamos cortar o fio, tá? Depois de cortado o fio, como o fio preto, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Vamos fazer um nó inicial. Vamos ir na primeiro ponto baixo. E vamos dar sequência ponto baixo sobre ponto baixo em tom de preto. Então, a gente vai ter três carreiras de pontos baixos, que vai ser o nosso acabamento. Uma carreira de ponto baixo cinza escuro. Uma carreira de pontos baixos cinza claro. E uma carreira de pontos baixos depois do cinza em tom de preto. Chegando nessa carreira de, é, em tom de preto, o nosso tapete vai estar com o acabamento finalizado. Então, eu vou adiantar o meu trabalho. Vou finalizar a minha carreira a volta toda cinza. Depois, eu vou começar em tom de preto. Vou fazer a volta toda em cima dos pontos baixos cinza. Vou fazer de preto. Até chegar aqui no finalzinho, ó. Aqui é onde eu comecei e vou finalizar a carreira. Aí, eu arremato e corto o fio. Vou voltar com vocês com as duas carreiras já prontas também. Olha só, pessoal, como que ficou o nosso tapete. Aqui eu estou com ele finalizado, tá? Eu abri ele na mesa, assim, pra vocês verem como que ficou. Ele ficou bem grande, tá? E espero que vocês tenham gostado da videoaula. No comecinho, eu vou falar a medida dele certinho, ok? Agradeço mais uma vez de coração a sua presença. Um beijão e fique mais uma vez com Deus.